Música Era uma terça-feira à noite, a gente conseguiu reunir aqui boa parte da sociedade de Maracassu, que faz a cultura local. Cultura essa que a gente trabalha incansavelmente para manter aquecida. Hoje a gente está trabalhando aqui em cima da Lei Paulo Gustavo. A lei é essa que irá fomentar a cultura local em parceria com o governo federal. Iremos trabalhar nos próximos dias nos editais para que os contemplados possam fomentar cada vez mais a cultura local. Eu digo a vocês que essa gestão está empenhada em cada vez mais desenvolver um bom trabalho à frente da cultura. E as portas da Secretaria de Cultura estão abertas para vocês tirarem as suas dúvidas nos próximos dias. Muito obrigado a todos e contamos com vocês para fomentarmos a cultura local. Porque vocês fazem a cultura deste município para acontecer. Prefeito Tiugau, mais uma vez, mostrando a sensibilidade com as mais diversas áreas e a cultura não poderia ficar de fora. Mais uma vez o prefeito demonstra sua sensibilidade e preocupação com aquele que mais precisa. Pessoas que estavam aí ociosas, distantes daquilo que se chama recurso. Agora o governo municipal entra com a lei Paulo Gustavo e traz a garantia do recurso federal chegar até Maracassumé. Muitas pessoas serão contempladas. Aquele que faz música, aquele que faz cinema, faz vídeo, canta, que faz dança, todos podem participar. A lei Paulo Gustavo vai trazer recurso para quem mais precisa. Prefeito Tiugau, sempre sensível. Prefeito Tiugau, atento. Agora é a vez da cultura. Vem com a gente. A lei Paulo Gustavo, ela é uma lei que foi pensada em compensar as perdas dos fazedores de cultura durante a pandemia. Mas mais importante do que o financeiro, que é importante sim, é necessário, é o carinho que ela traz junto. Esse afeto, bem cara de Paulo Gustavo mesmo, de ser afetuoso, de saber que as pessoas se preocuparam com ela, que os parlamentares se preocuparam com ela, se preocuparam com o artista. E pensaram essa lei dessa forma, de abraçar os artistas, de ser simples, de ser facilitada, desburocratizada, de ser acessível, inclusiva. É fantástico saber que um gestor se interessou em trazer a Paulo Gustavo para o seu município. Isso mostra todo o compromisso que ele tem com a parte da cultura, com os artistas da terra dele, a preocupação, o cuidado, é um cuidado. Aliás, o gestor está aí é para isso, para cuidar do seu povo. Então, quando ele faz isso, quando ele vai atrás, se preocupe em fazer um plano de trabalho efetivo, procura uma consultoria para que as coisas saiam bem feitas. Ele mostra o quanto ele realmente cuida da sua cidade, se preocupa com o seu povo, se preocupa com os seus artistas, com a pasta da cultura. Porque é fundamental, um povo sem cultura, é um povo que não vai durar, vai esquecer, vai sair no tempo, vai sair da história. É a cultura que garante toda a memória de um povo, de uma cidade. Quando um gestor vai atrás e busca um projeto como esse, esses recursos para melhorar a vida dos seus artistas, demonstra que ele tem competência e que ele tem compromisso com a sociedade. Música Música